Olá amigos, Seiiti Arata, da Arata Academy, com um grande prazer de conversar com André Massaro, autor, consultor e professor do Instituto Educacional BMF Bovespa, que vai nos responder perguntas sobre o cenário econômico de 2015 e como fazer bons investimentos. Como vai André, tudo bem? Tudo bem? Sempre um prazer estar conversando com você e com o pessoal da sua comunidade. Muito bom, muito obrigado a você e a todos os amigos que nos mandaram várias perguntas, foram tantas, a gente teve que selecionar algumas para esse primeiro bate-papo e espero que a gente continue gravando outras mais adiante. Vamos lá, vamos em frente. Então tá bom, vamos começando falando de um aspecto econômico geral, Massaro. Eu acho que nós estamos fazendo esse vídeo no final do ano de 2014 e várias pessoas têm nos inscritos perguntando, olha, o que você acha a respeito do cenário econômico de 2015, como é que eu faço para proteger meus investimentos? Então, por exemplo, o Edu Silva já começou perguntando, tem alguma crise econômica mundial, como é que está o cenário atual e o que eu devo fazer a respeito? Como você está sempre atento ao rumo que nós estamos caminhando, acho que seria muito interessante começar com um panorama geral seu, de como que a economia global está, a gente pode falar das tendências da economia brasileira e aí com base nisso tudo vamos para a parte prática que é o que especificamente o cidadão vai fazer com as economias que ele consegue poupar. Não, sem dúvida, é muito importante a gente fazer nessa sequência, né, ir do mais amplo para o mais analítico, porque o Brasil está no mundo, né? Sim. E veja só, a gente passou por uma época em que o Brasil teve um período de pujança econômica enquanto o mundo derretia, a gente contrariou aquele velho ditado chinês que fala que o rabo não balança o cachorro, né? A gente passou um tempão aí balançando o cachorro inteiro, então em algum momento o mundo nos afeta e aparentemente agora começa a afetar com um pouco mais de intensidade. Então assim, o que eu vejo no mundo, e é uma análise superficial, mas eu acho que a maioria das pessoas vai encontrar pontos nessa análise aí de coisas que elas estão observando, de ver na própria imprensa, etc. Então assim, a primeira coisa que chama atenção, um dos assuntos aí que tem sido mais prementes em termos de cenário internacional, é essa coisa se nós estamos ou não estamos na beira de uma nova guerra fria. Então a gente vê movimentos que vêm ali da Ásia, do leste europeu, aquela coisa de uma possível, talvez até um princípio de guerra civil ali na Ucrânia, motivado pela Rússia, todas aquelas coisas que a gente vê. Além dos nossos desenhos da América Latina, né? É, que aí nós vamos chegar lá também, né? Quer dizer, a impressão que dá, no geral, é que o mundo, talvez esteja sendo um pouco dramático agora, né? Mas eu espero que o pessoal coloque isso dentro do contexto. Mas assim, o mundo parece que está se cansando um pouco da democracia, daquela democracia globalizante. Então há alguns anos, a gente tinha a clara impressão de que o mundo estava caminhando assim para um modelo político-econômico, que é o modelo econômico ocidental. Era aquilo que o... você lembra daquele livro O Fim da História, do Francis Fukuyama, né? Que ele falava exatamente isso, né? Quer dizer, o mundo chegou num modelo mais ou menos estável, né? Que é a democracia, o sistema político-democrático com o sistema econômico capitalista. Então todos os países começaram a caminhar para esse modelo, mas parece que muitos se decepcionaram e estão voltando um pouco atrás, né? Então veja até o próprio caso da Rússia, por exemplo. A Rússia, para todos os efeitos, é um país que hoje tem um regime capitalista. Mas é um regime capitalista meio totalitário, etc. E que vem adotando uma postura um pouco belicosa, um pouco beligerante em relação ao Ocidente. E isso, obviamente, gera uma grande tensão. A gente não pode esquecer também que hoje, grande parte da energia do mundo está ali. Não tem aquelas coisas de petróleo, gás, urânio. A Rússia é o maior produtor de urânio, né? Então hoje existe uma certa dependência do mundo em relação à Rússia por conta dessa coisa de energia. E o homem lá está adotando uma postura meio hostil em relação ao Ocidente. Então a gente não sabe quais são os desdobramentos. A gente vê muitos analistas, alguns que falam assim, olha, isso é fogo de palha, isso não vai dar em nada. Eles não vão resistir às sanções econômicas. Enquanto tem outros que dizem o oposto. Falam assim que existe uma estratégia ali que ninguém enxergou ainda e que o Ocidente está meio iludido, etc. Eu até li recentemente um livro que eu achei muito interessante chamado assim The Cold War, A Guerra Mais Fria. Quem lê aquilo até parece uma propaganda do governo russo, mas foi escrito por um autor canadense. É muito interessante falando assim que existe de fato uma estratégia asiática e que o mundo, baseada principalmente em energia, que o mundo não está enxergando isso. Mas de qualquer forma, sim, eles têm adotado uma postura meio beligerante, meio tensa. A gente não sabe quais são os efeitos disso na economia mundial. E o Brasil parece que está muito animadinho com isso. Aquela coisa de fazer um banco dos BRICS, países tentando se mover para enfraquecer o dólar, para parar de usar o dólar como moeda corrente de transações internacionais. Mas a Rússia e a China conversando entre si para não mais usar o dólar. E como que a gente insere isso dentro de um contexto maior? Os Estados Unidos sempre tiveram, e ainda tem uma situação muito confortável no mundo, que o dólar é a moeda mundial. Todo mundo faz as transações em dólar, etc. E se, de fato, em algum momento, o dólar se enfraquece, quer dizer, se os países resolvem não mais fazer transações em dólar, principalmente os países produtores de petróleo, a gente não sabe quais são as consequências disso dos Estados Unidos. Então veja que agora a gente está migrando da Ásia para os Estados Unidos. Os Estados Unidos enfrentou toda aquela situação da crise de 2008, passaram por aquele período do alívio quantitativo, em que os Estados Unidos inventaram a taxa de juros negativa, várias coisas para tentar ativar a economia. E, de fato, se você olha os números da economia americana, a economia americana está crescendo. Eles não estão mais em recessão nem nada. Só que é um crescimento meio esquisito. É um crescimento sem emprego. É um crescimento com um certo nível de tensão social. As pessoas sendo muito críticas em relação ao governo. Então, assim, há muito ceticismo quanto a essa recuperação americana. Também a Europa. A Europa a gente sabe o que é, né? Quer dizer, a Europa aparentemente passou aquele medo premente de um colapso do euro, mas ali ainda continua muito estranho. A Alemanha é que segura todo mundo. O resto ainda está meio vai ou não vai. Os países da zona do euro. E eu sempre brinco em palestra, apresentação, que eu falo assim que o nome zona do euro nunca foi tão adequado para descrever o que está acontecendo lá, né? Agora, deixa eu tentar dar uma amarrada em todo esse cenário que você está pintando para nós com muita propriedade. Não pode se falar, quer dizer, no seu ponto de vista, que estamos numa economia mundial de vento em popa. Os sinais são de alerta. Sim, está um cenário um pouco amedrontador. Quer dizer, quando a gente olha os números, principalmente das economias ocidentais, quer dizer, você vê hoje Estados Unidos e você vê Europa, você vê talvez o Canadá, etc., você tem a sensação de que retomou. Você tem a sensação... Os números dizem que não há crise, mas a sensação que você tem, até conversando com as pessoas, às vezes eu converso com gente de fora, ou melhor que isso, entrem num site estrangeiro aí, bastante movimentado, e dêem uma olhada na seção de comentários. Vocês vão ver que muitos comentários críticos, muitas pessoas, assim, há um certo clima de medo no ar, né? Fora outras coisas aí que a gente acabou não falando. Então, óbvio, tudo isso nós estamos inseridos dentro disso aí. Quer dizer, nós não temos como passar limpos nessa história. Em algum momento o Brasil será afetado e a gente já está sendo afetado. Perfeito. E aí a pergunta que, partindo do pressuposto, então, que existe uma crise, pessoas como o Paulo Santos, Aquiles e Fortunato nos perguntaram quando que nós vamos atingir o pico da crise econômica e se a situação pode piorar. É, eu sempre faço aquela brincadeira. Bom, ninguém aqui tem bola de cristal. É, agora é a questão mãe de nada. E eu imagino que as pessoas se perguntam muito pra você, não é? O que vai acontecer, que tipo de resposta que você costuma dar nesse cenário. Eu só queria até complementar um pouquinho com outro comentário que a gente recebeu do Silvio Furuia. ele parece que é empresário, que ele até diz assim, acredito num momento muito ruim que vai ficar cada vez pior, pode durar muito tempo pra nós reagirmos. O mercado já se apresenta recessivo, a gente já está vendo desemprego, diminuição do poder aquisitivo de algumas classes, CID, aumento de energia, combustíveis, gás, PTU, moto de trânsito, educação particular, agravada pela seca. Quer dizer, ele coloca todos os vários elementos conjuntamente e compartilha conosco uma dor que ele tem enquanto empreendedor que fica difícil pra ele continuar apostando na economia, gerando empregos, investindo em novos projetos que fica incerto pra ele se haverá um retorno e pode quebrar completamente a empresa dele. O que você tem comentado a respeito do cenário saindo do global e indo mais pro local, Massaro? Perfeito. Então, fazendo a devida ressalva, né? Quer dizer, agora nós vamos falar do futuro, nós vamos falar de algo que a gente não sabe, né? Então, assim, tudo aqui entra muito no terreno especulativo, né? Não é... Mas, assim, na minha visão, eu tenho uma percepção de que, de fato, vai haver um pico. A gente ainda não chegou no pico. Porque o que aconteceu no mundo, a gente está atrasado em relação ao mundo. Quer dizer, o mundo todo entrou em crise, a gente não entrou em crise, a gente ainda estava acelerado, etc e tal. Agora, as economias desenvolvidas podem começar a sair da crise. E em elas saindo da crise, óbvio, né? Por uma questão de risco, etc. Os investimentos, os negócios, são canalizados pra aquela economia. É triste falar o que eu vou falar agora, mas, assim, em sã consciência, ninguém investe no Brasil. O Brasil não é, nunca foi e, talvez, jamais será um país fácil fácil de fazer negócios. Então, assim, eu lembro, na época que eu ainda trabalhava em empresa, etc, ali nos anos 90, né? Que era uma época difícil pro Brasil e o mundo tava indo bem, quer dizer, era o contrário do que foi. Às vezes a gente conversava com estrangeiros, com investidores estrangeiros, e eles sempre diziam assim, olha, nossas prioridades de investimento são China, Ásia, etc, né? Quer dizer, talvez alguns outros países da América Latina, México e tal. O Brasil, a gente entra, se sobrar alguma coisa. Mas, assim, os recursos nossos são pra China. Então, assim, as empresas americanas, as empresas alemãs, quer dizer, dos países, assim, que realmente eram muito fortes economicamente, todo mundo ia pra China. E pro Brasil vinha, assim, Espanha, Portugal, né? Foi a época que veio a telefônica da Espanha, porque eram países que não estavam conseguindo pegar bons negócios na Ásia, porque os Estados Unidos iam lá e atropelavam todo mundo. Então, olhava mais pra América Latina. Então, assim, o Brasil sempre foi visto, aos olhos dos grandes grupos, das grandes empresas, como uma coisa meio marginal. Uma coisa assim, olha... E por que é isso? Numa explicação muito rápida. É a falta de produtividade, a burocracia, a incerteza? A explicação mais rápida é o seguinte, pegue qualquer indicador econômico, social, educacional, etc. Qualquer, tá? Que seja positivo. Você vai ver que, praticamente, nenhum deles o Brasil aparece entre os dez primeiros. Então, assim, qualidade da mão de obra, qualidade da educação, capacidade de consumo do mercado interno, qualidade de vida, no geral, segurança urbana, infraestrutura, quer dizer, tudo aquilo que é relevante, você não vai encontrar o Brasil liderando ou entre os líderes em nenhum. Agora, nos negativos, parece que a gente está em todos. Então, assim, isso desanima muito o investimento estrangeiro no Brasil. É sempre aquela coisa, o Brasil nunca foi um país fácil de fazer negócio. Então, quando o mundo desenvolvido se recupera, é natural que as coisas se canalizem para lá. Então, assim, o nosso pico de crise econômica não chegou. Talvez o pico americano já tenha chegado, o europeu, mas o nosso ainda vai vir. E aqui, pegando agora minha bola de cristal, eu vou botar meu turbante na cabeça, pegar os búzios aqui, e eu acho que o nosso pico será em 2016. Por que eu acho que será em 2016? Porque, pelo que aconteceu neste ano, por conta das eleições, a forma como as eleições foram conduzidas, etc. Veja, assim, que o governo atual que conseguiu a reeleição, eles conseguiram essa reeleição aparentemente num grande foco, não veio fácil. Então, eu imagino, assim, que 2015, para o governo, vai ser um ano de controle de danos, vai ser um ano de reavaliação, que eles vão tentar entender o que aconteceu, por que eles tiveram tanta dificuldade de dar continuidade para o governo. Então, assim, eu acho, eu espero, baseado nisso, que não vão haver medidas muito extravagantes, muito espalhafatosas, quer dizer, vai ser um ano mais reflexivo, mais de tentar entender o que aconteceu, e eu acho que 2016 a coisa vai endurecer mais. Eu acho que, passando essa fase de controle de danos, quer dizer, o mundo talvez já esteja respirando melhor, e talvez a gente retroceda um pouco em relação àquilo que a gente está. Então, enfim, minha visão aqui, visão descompromissada, quer dizer, como o pessoal diz nos países de língua inglesa, é um chute educado, uma adivinhação, assim, com algum nível de informação, eu creio que 2016 é o ano que eu acho que vai ser mais duro. Perfeito. E se, bom, ao mesmo tempo que nós temos vários indicadores de dificuldades, de crise, aí vem aquele ditado popular que onde existe crise existe oportunidade. O Lucian Pereira nos pergunta, bom, se estamos passando por crise, será que é um bom momento para comprar coisas baratas que no médio, longo prazo podem se valorizar? Dentro, agora a gente até pode mencionar algumas modalidades de investimento, não necessariamente hoje, mas que historicamente em momentos de crise aqueles que apostaram em algo depois tiveram um grande retorno? Você pode fazer um comentário em cima disso? Posso. Então, assim, eu vejo oportunidades, mas eu não vejo oportunidades onde a maioria das pessoas vem. Então, vamos falar, por exemplo, quando se fala nisso, geralmente as pessoas já pensam em imóveis e negócios. O mercado imobiliário brasileiro, a gente não sabe o que vai acontecer. tem gente que fala em bolha imobiliária, tem gente que diz que não tem, tem outros, inclusive, que falam assim, olha, nem precisa de bolha imobiliária no Brasil, porque a própria inflação aumentando, ela já vai desvalorizar os imóveis, assim, os imóveis podem até manter seus preços nominalmente, mas ajustado pela inflação eles vão acabar perdendo, quer dizer, a inflação vai fazer o papel da nossa bolha imobiliária. Mas, assim, ainda, pessoalmente, eu não vejo boas oportunidades no mercado imobiliário, pelo menos pelos preços que estão aí, mesmo assim, fundos imobiliários, que seria uma modalidade mais acessível para o pequeno investidor, eu acho que ainda não é a hora. E bolsa, ações, renda variável, eu também tenho falado para a maioria das pessoas que não é a hora, primeiro, porque eu não tenho motivos para acreditar que as empresas brasileiras estão baratas, especialmente ajustadas ao risco. e, segundo, pelo seguinte, nós voltamos a ter a taxa de juros real mais alta do mundo. Nós temos uma taxa real, nominalmente, a nossa taxa hoje, ela está abaixo das taxas de poucos países, mas eu lembro, assim, que no ano passado, o Brasil só estava atrás de dois países, Venezuela e Paquistão. Então, assim, nós temos uma taxa de juros, que é uma taxa de juros de país em guerra civil. Vamos traduzir esse conceito para a vida do cidadão que não tem tanta familiaridade com o tema? Que impacto que uma taxa de juros alto tem na vida dele? Depende de que lado que ele está. Quer dizer, se ele está do lado devedor, é o pior cenário possível. Se ele está do lado investidor, do lado que tem dinheiro sobrando, é um sonho. Então, assim, o sujeito que ele é devedor ou recorrentemente devedor, quando a taxa de juros aumenta, o custo financeiro fica muito mais alto. Então, ele vai ter dificuldade para pegar dinheiro, vai ter dificuldade para conseguir financiamento, para pagar aquilo. Agora, para o sujeito que tem dinheiro, e é o caso daquele que fez a pergunta aí, quer dizer, está buscando oportunidade, você tem taxas de juros no Brasil que te dão um retorno muito alto. Então, assim, nesse momento, eu vejo as maiores oportunidades exatamente na renda fixa. Quer dizer, você pegar, por exemplo, títulos que te pagam a inflação mais 5, 6% de juros reais, quer dizer, acima da inflação no ano, esse tipo de coisa você não encontra em lugar nenhum do mundo. É isso que a gente vai deixar para contar para as pessoas, não é? Quer dizer, estão pintando o cenário todo aqui para falar, olha, isso aqui é uma coisa muito boa e realmente isso é surreal e as pessoas ignoram a existência de tantas oportunidades que pode ser que num futuro de médio prazo não exista mais. E aí vão reclamar, falar, nossa, lembra da época que os juros eram altos e a gente podia ter tido um grande ganho e se a coisa mudar, né? Você faz ideia do que é você comprar, por exemplo, um título público que te paga 6% ao ano e que vai vencer em 2050? Quer dizer, nós estamos falando de um título que vai te pagar 6% ao ano acima da inflação por 35 anos. Se você descrever isso para um americano, para um japonês, para eles isso soa como um bilhete de loteria premiado. Sim. Então, acho que o comentário que eu... Nós temos oportunidade. É, o comentário que eu queria fazer é quando você mencionou, é difícil para o investidor estrangeiro no Brasil, principalmente no caso de multinacionais que querem instalar uma fábrica e às vezes demora meses até para sair o CNPJ do cara. Então, quer dizer, isso é difícil. Porém... Isso é difícil. Para investimento em, por exemplo, em títulos públicos é realmente uma grande oportunidade que existe. Não, eu acho assim, quem tem dinheiro sobrando tem que fazer isso. Quer dizer, vai deixar em outros lugares, vai deixar na poupança, etc. Tem que direcionar para títulos que pagam taxas muito altas. E no lado empreendedor, que eu sei que grande parte do seu público tem muita... tem muito interesse em empreendedorismo, quer dizer, quando as coisas normalmente ficam ruins para essas grandes multinacionais que fazem investimento de capital intensivo, fábrica, etc., fica bom para outro tipo de empreendedorismo que é um empreendedorismo de escala menor. Quer dizer, aquele sujeito que ele faz... É, aquilo que a gente chama brincando de empreendedorismo hot dog, que é aquele empreendedorismo não muito sofisticado, é um empreendedorismo muitas vezes de sobrevivência, mas que ele atende. Porque aquele sujeito que na época de vacas gordas do crédito, etc., estava comprando um monte de bens de luxo, supérfluos, viajando para o exterior, etc., esse sujeito ele vai continuar consumindo no caso de crise, mas ele vai ter que adequar o padrão de consumo dele para outras coisas. Então, tem uma série de oportunidades de atender esse pessoal que vai ter que fazer um downgrade de consumo, então eles vão precisar de novos serviços. Então, veja bem, a gente viveu uma época de pleno emprego, todo mundo arrumava emprego, o sujeito saía e conseguia outro emprego no dia seguinte, agora o emprego está começando a virar uma preocupação. Como é a relação do emprego com juros, Massaro? Olha, quando você aumenta os juros, as empresas vivem de captar dinheiro. Se você dificulta o acesso da empresa ao dinheiro, ela vai investir menos, ela vai produzir menos, a taxa de juros mais alta significa menos acesso ao crédito, então as pessoas vão acabar comprando menos, elas não têm condição de consumir, e isso realmente retrai o consumo das pessoas. Então as pessoas param de consumir. É bom para segurar a inflação. É, segura a inflação, mas se a empresa para de produzir porque não tem consumidor, a primeira coisa que ela vai fazer é olhar para dentro e ver, olha, tem gente demais, vamos cortar. Aí começa a mandar o pessoal embora. Só que é assim, quando as pessoas começam a ser mandadas embora, começam a ter crise, etc e tal, surgem oportunidades também. quer dizer, essas pessoas que estão perdendo emprego, tudo bem, elas vão deixar de procurar algumas coisas, mas vão procurar outras, vão ter que fazer mudanças de padrão de vida, talvez buscar coisas mais baratas, mais acessíveis, ou então buscar serviços, exatamente para resolver os problemas delas. Veja só, um sujeito, por exemplo, que nesses últimos anos, fizesse aconselhamento de carreira, por exemplo, a não ser que fosse um sujeito muito famoso, muito daqueles medalhões, assim, que sempre, para eles, nunca tem crise, ele teria grande dificuldade, porque estava muito fácil para qualquer um arrumar emprego. Agora, um sujeito que trabalha nessa área hoje, por exemplo, ele provavelmente vai começar a ter grande demanda, de ajudar as pessoas a se recolocar, porque não vai ser tão fácil isso. Então, assim, vai surgir oportunidade em todo lugar, inclusive, eu queria alertar as pessoas o seguinte, às vezes a gente assume cenários muito catastróficos que nem são reais, a gente fala de cenários apocalípticos, ah, o Brasil vai virar Venezuela, o Brasil vai virar Coreia do Norte, sei lá, tudo bem, isso é muito aterrorizante, mas eu quero lembrar todo mundo que na Venezuela e na Coreia do Norte, em qualquer lugar, tem negócio, as coisas estão acontecendo, até em Cuba tem negócio, tudo bem, pode não ser aquele supermercado que gera milhões, um monte de milionários, mas assim, sempre tem um outro que consegue achar um nicho bom ali e vive bem com aquilo, então é importante que a gente... Ótimo comentário, é importante a gente focar nesse tipo de oportunidade, e tem gente que consegue ganhar muita grana com isso, empreendedorismo de guerrilha, é, às vezes o empreendedorismo hot dog soa como uma coisa pejorativa, tem gente que faz fortunas com isso, quer dizer, ah, porque você está sendo pejorativo com o pessoal que vende hot dog, de jeito nenhum, tem uns caras que vendem hot dog aqui que eu conheço que o que eu sinto em relação a eles é inveja, apenas inveja, né, nossa, eu queria conquistar o que esse cara conquistou, e muito provavelmente para ele chegar onde ele chegou, ele viu esse tipo de oportunidade, quer dizer, pessoas, por exemplo, como é que eu vou concorrer com as grandes redes de lanchonete, como é que eu vou concorrer com os restaurantes por quilo, alguém identifica um problema e identifica em si uma oportunidade de atender aquele problema e vai, então de novo, não sei, eu conheço aí umas duas ou três pessoas que fazem negócio na Venezuela e dizem que estão indo muito bem, quer dizer, a economia como um todo está indo mal, mas para algumas pessoas que têm essa facilidade de identificar, elas estão bem, e o mais importante ainda, essa capacidade de identificar oportunidades pode ser desenvolvida, isso não é uma coisa que a gente nasce com isso, essa capacidade de observação pode ser desenvolvida, então é importante que a gente também trabalhe nesse período para desenvolver essa capacidade e trabalhe em desenvolver essa capacidade antes que a gente precise usá-la, né, é mais ou menos como networking, né, a gente tem que ter um network, uma rede social, mas a gente precisa desenvolver essa rede antes que a gente precise dela, porque quando a gente precisa, se não tem, ninguém vai querer fazer network com você, né, quer dizer, você esperar um cenário de crise máxima para começar a pensar, e agora, como é que eu desenvolvo a capacidade de enxergar a oportunidade, esse não é o momento, você vai morrer de fome antes de desenvolver essa capacidade, então desenvolva já, né. Fantástico, esse comentário é muito bom, e você trouxe uma luz que é importante principalmente para as pessoas que estão imaginando, puxa, vai acontecer algo terrível, portanto eu tenho que me proteger, a gente vai falar de estratégias para proteção, mas a pessoa quer se retrair totalmente e ela deixa de entender essas oportunidades, esse seu comentário foi muito valioso para nós. Agora, voltando para a questão de quem ainda continua com muito medo do que pode acontecer, de vez em quando a gente recebe perguntas, por exemplo, o caso do Eduardo Marra, Jonatas Elias, falando, e a poupança está em risco? Historicamente no Brasil já tivemos intervenções, outros sabem que, entendem que a poupança, apesar de não estar em risco diretamente, pode acontecer mudanças na liquidez das economias deles, de investimentos, o que você tem notado, o zum zum do mercado com relação a esse tipo de receio, Massaro? Tá, eu não tenho motivos para acreditar que a poupança esteja em risco como esteve na era Collor, mas é importante lembrar também o seguinte, quando começou a era Collor, a gente também não tinha motivo para se preocupar, independente disso, aconteceu, então assim, pode acontecer, eu vou dar a resposta mais franca que eu posso, eu não sei, de repente assim, a coisa pode entrar num colapso total e o governo resolver inventar, mas assim, neste momento, eu não tenho motivos para crer nisso, mas para as pessoas que acreditam nisso, eu quero lembrar o seguinte, dentro de uma estratégia de investimento, é importante que a gente tenha um bom gerenciamento de risco, mas assim, o gerenciamento de risco, ele não pode ser muito extremo, porque a gente não consegue se proteger de determinados riscos, a gente não consegue se proteger, por exemplo, de um colapso da sociedade, ou de um terremoto, é, coisas assim, eu tenho muitos clientes, por exemplo, de consultoria que me procuram, e que eles falam assim, olha, eu estou com medo, eu tenho medo do governo, então eu quero proteger, eu não sei o que eu faço, se eu compro ouro, se eu compro imóveis, se eu enterro dinheiro no chão, né, e aí eu costumo dizer assim, você precisa ter um mínimo grau de confiança na civilização, então você, você comprar, por exemplo, títulos do governo, você está apostando na civilização, você comprar ações de grandes empresas, você está apostando na civilização, porque vamos imaginar assim, imagina que você tem uma determinada quantia de dinheiro, e você vai comprar, é, ações de 100 empresas de primeira linha, aqui no Brasil, a gente não tem 100 empresas de primeira linha, tá, porque a bolsa como um todo tem 300 e poucas empresas, então assim, de primeira linha, mas vamos dizer que seja 50 empresas de primeira linha, então você tem, é, 100 mil reais, e você vai investir em partes iguais, 2% do seu capital em cada uma dessas empresas, tá, faz de conta, aí acontece assim, uma dessas empresas quebrou, aí você perdeu 2% do seu capital, é chato, né, mas ninguém morre, ninguém vai a falência por perder 2% do seu capital, aí passou um tempo, outra empresa quebrou, de primeira linha, aí você perdeu mais 2% do seu capital, então você está com uma perda de 4% do seu capital, não é nada, tá, aí quebrou outra empresa, né, aí quebrou mais uma, são 4 empresas, quando a 5ª empresa quebra, você perdeu 10% do seu, do investimento que você fez, só que neste momento você já pode parar de se preocupar com o seu investimento, porque quando 5 empresas de primeira linha quebram uma atrás da outra, é porque a civilização está desmoronando, então assim, neste momento você para de se preocupar com o seu dinheiro, e começa a se preocupar com a sua vida, né, e eu falo isso muitas vezes em tom de brincadeira, o pessoal fala, se você quer um nível extremo de proteção, se você está tão desconfiado assim das instituições, o melhor investimento que você pode fazer é você comprar um, arruma um sítio, aí um pedaço de terra, começa a criar umas galinhas, né, você compra uma 12 cano cerrado, um montão de munição, você faz que nem aqueles preppers americanos, né, que fazem um bunker dentro de casa, cheio de comida enlatada, para se proteger de uma guerra nuclear, então esse é o cenário de proteção extrema, então não adianta a gente buscar um cenário de proteção extrema para uma situação de colapso da civilização, porque aí o dinheiro não vai valer nada, né, porque você está entrando num nível de preocupação que não é saudável. Ou então a pessoa que eu penso é parecido com o que você fala, mas talvez a forma de eu me expressar seja um pouquinho diferente, eu imagino o seguinte, se a pessoa tem toda essa preocupação e deseja realmente toda essa proteção, etc, que ela tenha consciência do que ela está fazendo, que ela está seguindo um caminho que não é usual, que ela está abrindo mão de uma série de oportunidades, que isso tem um custo para ela, tem todo um custo de tempo para ela desenvolver toda essa estratégia, é um custo de oportunidade e que se isso faz bem para ela, então beleza. Agora, o que que não é adequado é uma pessoa que eventualmente não se informou corretamente por causa de algum primo do cunhado que contou uma história assustadora ou ele leu alguma matéria numa fonte que não foi tão completa ou imparcial como poderia ter sido, então ele acabou sendo influenciado de tal maneira que ele toma decisões hoje e daqui seis meses, daqui um ano, daqui X tempo, ele percebe, poxa, eu fiz algo que é incoerente com o que eu desejava e ele tem uma frustração por causa disso, então qualquer decisão que ele tome, seja em um investimento mais arrojado, como a gente gosta de chamar, ou então algo extremamente conservador, acho que ele tenha consciência do que ele está fazendo e que isso não traga uma grande insatisfação para ele no futuro. Exatamente, e não tentar buscar um nível de segurança extremo porque isso não existe na natureza. Sim, perfeito, exato. A qualquer momento a gente está falando aqui nos próximos cinco minutos pode cair um asteroide na nossa cabeça e acabou, fim de papo. Então não adianta a gente tentar se proteger de tudo, porque assim, quando você tenta se proteger de tudo, a sua estratégia de investimento e mais que isso, a sua estratégia de vida, ela fica muito ineficiente. Quer dizer, você se fecha para qualquer oportunidade, você se fecha para qualquer coisa e acontece exatamente isso que você falou. Quer dizer, em algum momento a crise passa, a dor de barriga passa e o sujeito põe a mão na cabeça e fala assim, todos meus amigos, meus vizinhos se deram bem e eu fiquei para trás. Sim, ótimo comentário. Vamos falar agora, para encerrar essa primeira parte, fazer alguns comentários sobre como fazer. Sim, vamos lá. Rameiri, desculpe se eu pronunciei errado, ele pergunta algo que eu acho que é muito útil para a gente encerrar esse primeiro segmento, como calcular o ganho de uma aplicação com desconto de imposto e tudo mais, considerando a inflação, como se calcula a rentabilidade real de uma cartela. e com isso eu até gostaria de fazer um gancho, Massaro, você teve recentemente, acho que foi na TV Globo, programa Conta Corrente, e lá você respondeu uma pergunta muito interessante, o que eu posso fazer que é melhor do que deixar o dinheiro na poupança? E sempre que alguém pergunta para nós o que é melhor do que A, o que é melhor do que B, sempre a pergunta é mas é melhor em que sentido? o que vai render mais? Quais são os aspectos que algo se transforma em melhor para você? Então quando o Eduardo e o Jonathan nos perguntaram a poupança está em risco? Às vezes o grande risco é ele deixar um valor muito grande na poupança justamente por um desconhecimento de outras coisas melhores que ele poderia fazer com a própria poupança dele. Então acho que essa dúvida do Alon, ela é muito interessante e eu sei que você tem uma didática muito boa para ajudar as pessoas a olhar um produto de um banco, de uma corretora e entender como fazer esse cálculo para saber se realmente vale a pena ou não. Então todas essas taxas mais ocultas que não são tão óbvias, isso ajuda bastante a quem está assistindo o vídeo. Exatamente. Então vamos começar por essa parte de como calcular a rentabilidade real. Então quando a gente calcula a rentabilidade real do investimento, o que a gente tem que pegar? Nós temos que pegar o ganho dele, que seja taxa de juros, etc. Vamos imaginando que é um instrumento de renda fixa que paga juros. Então nós temos uma taxa de juros, a maioria dos investimentos de renda fixa paga imposto de renda, alguns não pagam. Os que não pagam imposto de renda são aqueles instrumentos que são utilizados para financiar mercado imobiliário e agricultura. Então é poupança, LCI e LCA. Os outros pagam imposto de renda baseada naquela tabela progressiva que é a tabela regressiva, desculpa, que ela vai caindo com o tempo para incentivar investimentos de longo prazo. E os custos do investimento, alguns investimentos têm algum tipo de taxa de administração como o Tesouro Direto, no caso de CDBs, LCIs, essa taxa é invisível, o título é emitido pelo próprio banco, ele não vai cobrar daquilo lá e nós temos que descontar a inflação. Como é que a gente desconta a inflação? A gente simplesmente vai pegar o índice da inflação e tirar daquilo lá. Quer dizer, se a inflação do ano foi 6% e a rentabilidade do nosso investimento descontado imposto, custos, etc., foi 8%, a nossa rentabilidade líquida é 2%. Então assim, a conta em si ela é muito simples, é você tirar um número do outro. O que acontece muitas vezes é que as pessoas questionam o índice da inflação. Eles falam assim, mas o que eu uso? Eu uso o IPCA, eu uso o IGPM ou eu uso não sei o que, não sei o que? Aí normalmente eu falo assim, olha, eu uso o IGPM. IGPM é aquele que ele é mais alto por uma questão de conservadorismo, vamos considerar o mais alto para a gente ter a visão mais realista possível. E aí começam aqueles comentários, aí falam assim, ah, mas eu não confio porque esses números são manipulados pelo governo, falam, tudo bem, então se o número é manipulado pelo governo, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a nossa inflação real? Quer dizer, eu vou passar o próximo um ano pegando todas as notinhas de tudo que eu fui no supermercado e ver, fazer uma média de tudo que eu gastei, quer dizer, fica uma coisa pouco prática. E de novo, vem a questão do gerenciamento de risco extremo. Quer dizer, se a gente chega num ponto em que a gente está desconfiando dos números do governo, tudo bem, pode ter manipulação? Pode ter. Mas se a gente ficar paranoico com isso, é complicado. Então se a gente começa a achar que os números de economia são manipulados, se a gente começa a achar que o fundo garantidor de crédito, que garante a cadena de poupança, entre outras coisas, não garante nada e aquilo é um risco. Se a gente começa a considerar esses cenários, então, cara, na boa, eu não tenho muito o que te dizer, manda dinheiro para fora do Brasil, então, né? Se o medo está neste nível, então você não tem mais que investir aqui. Quer dizer, nós temos que ter algum grau de confiança, do contrário, é melhor ir embora ou é melhor ir para o cenário Mad Max que a gente falou, né? Quer dizer, você se isola da sociedade e vai virar um una bomber, sei lá, né? Agora, voltando aqui para o cálculo, Massaro, esse ponto eu acho que é muito importante, que você ajudou a dissipar um pouco dessa ansiedade que muita gente está passando, mas tem também um comentário que eu achei muito bacana, que você sempre gosta de falar, a poupança não paga imposto de renda, então muitas pessoas eu acho que para até facilitar a decisão, o raciocínio, falam, não, esse aqui não paga imposto de renda, então é melhor, e você falou, não, peraí, não é bem assim, a gente tem que colocar tudo na ponta do lápis para ver se realmente haverá uma diferença ou não. Você pode trabalhar um pouco melhor esses conceitos? Como é que, primeiro você olha a taxa de juros e depois você vai se perguntar, tudo bem, está me dizendo que vai render tanto, só que, desse tanto que vai render, eu vou subtrair o imposto, vou subtrair a taxa de administração e também vou subtrair a inflação. Você pode trabalhar um pouquinho mais porque às vezes a pessoa pensa, ah, isso aqui não paga imposto de renda, então é melhor automaticamente, não é? Exatamente. Então assim, aí eu faço uma pergunta para você assim, você prefere 1% ou 50%? Aí, do quê? não interessa, você quer 1% ou 50%? A maioria das pessoas vai dizer, eu quero 50%, então legal, aqui tem 50% de 10% e o 1% era 1% de 1 bilhão, quer dizer, você prefere ser dono de 80% da padaria da esquina ou ser dono de 1% do Google? Então quando a gente analisa esses números sem contexto, não tem nenhum significado. A questão da caderneta de poupança é a mesma coisa, a caderneta de poupança não paga imposto, mas assim, não adianta nada ela não pagar imposto se um CDB que pague imposto líquido do imposto ainda assim dá muito mais do que a caderneta de poupança. Quer dizer, simplesmente falar de um percentual, quer dizer, não paga 15%, 22,5% que seja, não importa qual a líquida do imposto de renda, não quer dizer nada. Quer dizer, nós temos que colocar esse valor, fazer essa conta e de novo, a conta é muito simples, quer dizer, pega a calculadora ali e subtrai 22,5%, pronto, acabou. Aí você vê e você compara um com o outro. Quer dizer, o fato de não ter imposto de renda, no máximo, no máximo, vai facilitar o cálculo, porque é um item a menos para você considerar, mas aí para dizer que é melhor, não é. Absolutamente não é. Quer dizer, hoje nós temos títulos no mercado de renda fixa, eu não estou mais falando de título público, pelo menos não só de título público, tem títulos privados que tem exatamente o mesmo nível de segurança da caderneta de poupança, exatamente, e que com o imposto, com tudo, e tudo mais que você puder imaginar, dá mais do que a caderneta de poupança. Então, assim, simplesmente não ter imposto não quer dizer absolutamente nada. Tem que fazer a conta, né? Muito bom. Esse comentário, acho que ele fecha muito bem esse primeiro segmento. para as pessoas que estão no nosso curso, a classe alta, a gente vai passar uma segunda bateria de perguntas, com algumas perguntas mais específicas. Investimento em imóveis, renda fixa, bolsa de valores e tesouro direto. E as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato contigo, Massaro, você está disponível tanto no twitter.com barra André Massaro e facebook.com barra André Massaro. Você pode deixar uma mensagem? Eu sou o cara mais, eu sou o sujeito mais facilmente encontrável do universo, né? Eu estou na maioria das redes sociais, tudo com o meu nome, meu site é meu nome, andrémassaro.com.br, então fiquem à vontade. Te agradeço muito pela participação. Um forte abraço. Um abraço.